Tô com o dinheiro sobrando, né, meu? Tô rico, a gente pode botar todo o dinheiro que quiser. Já bateu, já? Já tá ligado a mão aí, ó. É, tá tremendo. Eu tava com sete peças contra cinco, eu não me perdi. Como é que você vem quando você joga? E eu não consigo botar com você. Tem um disco que eu não juro. Ah, a outra partida que vem, né, assim, botar o dinheiro. Vocês não me trouxeram esse gato aí, porque... Eu tô demorando, né, velho? Eu tô demorando, né, velho? Ah, se você demorando, eu tô demorando. Ah, eu tô demorando, você pode juro, né, eu tô demorando. Coitado da vida, tem a vida e puxa, não dá pra nada. É você, velho, velho. Eu vou e eu, velho, eu tô demorando. Eu tô demorando aquele dinheiro? Ah, twisted, né, aquele trabalho? Ah, zumo tem a dinheiro. Eu tô tomando Admiral, meu lado cadê? 94 anos, chegou aqui em Vitora, quinta-feira, para ir para Salvador, na sexta. Foi para a Câmara do Vitor? Não, foi para a Câmara do Vitor? Não, não. Não, já tinha mais luz da que eu, mano. 94 anos de idade. Início desse ano agora, ela foi lá na Nova Zelândia para conhecer o Vitor. E outra coisa, não viada com acompanhante não, está sozinha. Por favor? Minha tia. Sua tia? A única coisa que ela perde no aeroporto é uma cadeira de roda para levar ela até onde é, um só. Desse tamaninho. Eu não aguento andar com aquela cadeira na rua. Ela é magrinha? É. É miúda, é miúda. Desse tamaninho. Tem um metro e meio de São Paulo. O que vocês gostam? Mas eu acho que oitenta anos já é oitenta. Quero viver, né? É uma pergunta de quem está com oitenta, vê se está bom. É. Eu vou. Volta com a sua cabeça. Eu estou com cinquenta, acho que já estou fazendo uma análise. Oitenta anos já vem com oitenta anos. Se você tiver oitenta anos, eu vou perguntar para você lá e falar se já está bom. É. Deixa aí. Não há aula com ele, não. Ufa. Oitenta anos é mesmo, viu? Quando estiver com oitenta, agora está bom então. É. Chega, né? O Pelé deu um entrego e falou assim ó, fiz oitenta e dois. Se Deus me der mais oitenta e dois, está bom. Ele falou que sim. E ele falou, mais oitenta e dois. Mais oitenta e dois, está bom. Ele não quer mais não. Todo ruim, você está morrendo, cara. O parceiro falou ó, eu queria falar que eu estou com oitenta e dois. Se Deus me der mais oitenta e dois, eu já estou satisfeito. Eu estou com oitenta e dois. Oitenta anos é uma qualidade boa, né? Eu tenho pena para mim, mas uma menina de sete, de sete anos, aí eu fico bem. Ele está com oitenta e não está aqui. Não, mas eu tenho que... O Silvio Santos, ele falava quando ele tinha... Agora ele está mais trabalhando, né? Mas ele falava, ó, o homem quando acabou o sete, não é que ele não tem mais nada. Ele não está aqui. Acabou o sete, agora ele ganhou. Mas tem... Tem um senhor que já está na baralha aqui, que ele fala. Ele fala, ó, eu fico no médico. O médico me perguntou o que o senhor quer. Ele falou, ó, doutor, eu quero saber como que eu faço para viver até os cem anos. O médico falou, meu filho, você já me apostava? Ele falou, não. Ele falou, você bebe? Também não. Você fuma? Não. Entendeu? Ele falou, não, já parou. Eu só quero viver até os cem praquê. Morre, meu filho. Morre. E aí, se tem. O que eu te falava? Não, pô, cara, pô... Se o cara tiver um oitenta, eu tiver treinante... Mas aí, se tem um canto trevio, mas aí tem dama para jogar, olha... Pedama... É tão bom quanto fazer sete. É, ele é um jogadão. Fazer sete também. Não. Não. Se é que você faz uma vez, duas ou duas. Eu sou. Você fazer sete uma ou duas vezes por semana é bom, agora todo dia, todo dia, todo dia é bom demais, não é? É melhor ainda, todo dia é melhor ainda. Já vai irmão, vai dar um, todo dia, todo dia é bom demais. Vai brincar muito com a maia, eu vou pegar outra de arrumar para o demais, tá louco? Vai, olha, eu acho que o Sérgio, ele ajuda muito a você a manter jovem. Não, o Sérgio, você é a safadeza, você vê com isso? Você vê com isso? Você vê me engraçado de quem? Que meu pai, que meu pai, que meu pai, que uma mulher lá que minha mãe fala, aquela safada, ela foi ser ruim lá, não sei o quê. Meu pai fala, foi ser ruim, ela foi ser ruim. Mas, mas não é servir com isso. O sexo, ele é muito tranquilo, cara. Não, o sexo é uma saúde, é muito difícil. Agora o cara não pode se apaixonar, né? Igual o Alexandre. O cara não pode se apaixonar. Aí, aí, tá no sexo. Tá no salto. Não, é igual, é igual eu falo, o pessoal fala em casamento. Eu falo, casamento é igual o submarino. Ele é até boia, mas foi feito para afundar. Para afundar. E também tem que ir de casa. Quem tá fora, quem entrar, quem tá dentro, quem sair... O que, o Alexandre? A casa caiu, mas... O que, o Alexandre? Ele tirou não, vou ter que ir. Eu não sei. Ele, eu não acredito. Tem que ir pra mim. O que? Você viu que o delegado foi candidato na cidade, fez uma gente que viu, lembra? Obrigado.